Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o Davi Jones, vamos para o notícias de hoje Bom galera, vocês sabem que a Ubisoft é aquela empresa que atira para tudo quanto é lado Lança 300 milhões de jogos por ano e a gente sempre critica pelas coisas que a Ubisoft costuma Ubisoftizar seus jogos, a gente teve o grande exemplo aí do Ghost Recon Breakpoint agora Que está lamentável, mas a Ubisoft não só faz jogos, recentemente nos últimos anos Ela tem trabalhado nas suas franquias de outras maneiras também, como por exemplo o filme do Assassin's Creed E a gente teve também 300 anos anunciando que teriam séries exclusivas, filme do The Division, várias outras coisas E agora a Ubisoft anunciou que ela está criando séries animadas de suas franquias Eu particularmente acho que isso pode ser uma ideia melhor do que fazer filmes e séries reais das suas franquias Até porque em animação você tem muito mais liberdade de fazer o que você quiser E fala aqui ó, Ubisoft está criando novas séries animadas baseadas em franquias de games da empresa Incluindo Watch Dogs e Far Cry Blood Dragon, que é o DLC do Far Cry 3 Tá aqui, as produções terão uma classificação indicativa diferente dos jogos, sendo voltados ao público mais jovem Far Cry, por exemplo, será focado nos jovens adultos e Watch Dogs é um cyber mistério para os pré-adolescentes Assim, vamos lembrar que tanto Watch Dogs quanto Far Cry são jogos para maiores de 18 anos Violentos, coisa e tal, então eles vão botar meio para mais family friendly, assim, digamos Watch Dogs é mais fácil fazer isso, agora o Far Cry é um pouco... não sei No Watch Dogs dá para você fazer, agora o Far Cry não sei Tá aqui ó, a produtora Ubisoft Filme Television fez parceria com Adi Shankar, que produziu o sucesso Castelvane na Netflix Para Captain Laser Rock do universo Blood Dragon A série será a base para o multiverso com outros títulos da Ubisoft, porém, em uma conexão específica com outro título Tudo como citado o Watch Dogs foi confirmada Então, podemos esperar aí novas franquias da Ubisoft Novas franquias não, novas séries animais da Ubisoft Não sabemos ainda para onde vão essas séries Eu chutaria, né, que deve vir para algum serviço de streaming, como Netflix, por exemplo Vamos esperar para ver, tomara que fique bom, né, tomara que fique bom Galera, é o seguinte, aparentemente vazou um novo iPhone, tá Mas que não seria um iPhone do mesmo nível técnico dos novos Só que seria um iPhone muito mais barato, né Se você pegar o iPhone 11, o iPhone 11 Pro, eles estão mais de mil dólares Mais de mil dólares Enquanto, né, assim, eu acho que o iPhone 11, na verdade, é 700 dólares Estava caro ainda, com impostos e, se você quiser, versões Acaba saindo ali por volta de mil dólares Aparentemente, esse novo iPhone seria o iPhone SE2 Que já tinha o iPhone SE há uns anos atrás Agora o iPhone SE2, tá Seria para 2020 E o valor dele seria 400 dólares Justamente está falando aqui que a versão básica do iPhone 11 Sai 700 dólares Esse sairia a 400 dólares O que seria bem mais abaixo Apesar de aqui para o Brasil ainda ser um preço bem caro Se você for ver os padrões americanos E, assim, os planos que você tem lá para comprar um iPhone Com a operadora de telefonia Esse iPhone aqui Esse iPhone SE novo para o ano que vem Que são essas especulações Vai sair de graça De graça mesmo Você vai fazer um plano e eles vão te dar esse iPhone Então, isso aqui é uma tacada da Apple No mercado mais abaixo, né O mercado, principalmente, da galera que tem iPhone antigo Pensa em trocar, mas não tem condição de dar quase mil dólares Ou mais de mil dólares em um celular novo Pegar esse aqui E, justamente, como tem essas coisas das operadoras lá Você pegar os celulares muito mais barato Provavelmente isso aqui vai ser de graça E, provavelmente, vai vir ano que vem Interessante E, é claro, que vai estar, né A par em questão de software com os iPhones mais recentes Então, parece interessante Bom E Activision está prometendo com o seu novo Call of Duty Que sai agora, esse mês Dia 25 Eles estão falando que esse vai ser o maior salto tecnológico Da história da franquia Eles falam aqui, ó Agora é possível colocar mais informações na tela Com visuais realistas E quando manter a taxa de 60 FPS Ele explica que o novo motor gráfico está sendo desenvolvido há anos E que, embora gráficos estejam incríveis Também estão focados em fazer um jogo divertido Então, olha só É... Eu não duvido Mas eu digo o seguinte Esse salto tecnológico todo que ele fala Simplesmente não está no multiplayer, ok Esse vai estar ou no modo história ou outros modos Eu joguei já o multiplayer A gente viu beta, né E assim Tal código como a gente conhece Não tem nada de... Né Você não vê Grande inovação tecnológica no multiplayer No modo história eu acredito porque Eu vi já Um gameplay do modo história Na E3 E estava insano Assim Eu nunca tinha visto algo desse tipo Em um shooter militar Era impressionante A movimentação dos personagens Pareciam pessoas de verdade O jeito que você andava Os efeitos sonoros Realmente na parte do modo história Estava um negócio de outro nível O multiplayer E assim Eu acho que Na verdade Eu acho que eles Não querem tirar a familiaridade do multiplayer Eu acho que eles querem que você continue jogando multiplayer Porque é o... Cara Não adianta Faz um sucesso insano todo ano, cara Sabe? Então assim Não tem por que eles mexerem muito Sabe? Isso Porque mexer muito Num negócio que dá tão certo Sempre Pode Né Espantar alguns jogadores Que não querem Que querem aquilo ali Que eles estão familiarizados Agora no modo história Eles podem ir a mais Vamos esperar pra ver Tomara que seja bom mesmo Bom gente E saiu mais Na época Eu fui lá em Nova York Pra comprar o Playstation 4 Tá E eles tinham vendido a câmera Tinha lá a câmera pra vender Né A câmera do Playstation 4 Que praticamente não tinha funcionalidade E irmão Estava esgotado em tudo quanto é lugar Então assim A hype do Playstation 5 Talvez ajude a vender bastante O Playstation VR E eu falei pra vocês Que recentemente eu testei Né Eu joguei de novo O Playstation VR No jogo do Homem de Ferro E o Playstation VR Me parecia um produto velho já Comparado com os outros óculos De realidade virtual Que tiveram updates Né Não só o Playstation Move Quanto o próprio Playstation VR Então tá rolando Uma nova patente Que mostraria luvas E a tal da tecnologia Tátil Certo? No Playstation VR Que é algo que eles Estão colocando no controle Então assim Faz sentido E eu realmente espero Que eu faça isso Eu só queria muito Muito Que fosse sem fio Mas assim Muito Não sei se é possível Por uma questão de preço O Playstation VR Já é caro demais O Playstation VR É praticamente o preço do console Sabe? Então É muito caro E Botar sem fio Exigiria mais tecnologia E iria aumentar mais ainda o preço Mas se pelo menos Reduzissem os fios Deixassem uma coisa mais simples Tipo Só conectar Seria excelente Vamos ver Esse novo Playstation VR Se vai sair Quando vai sair Mas realmente Precisa muito De uma nova De uma nova Uma nova fase Um novo Novo conceito E uma nova tecnologia Bom galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau